Queres saber como instalar fechadura inteligente da Bold Smart Lock? Será que é assim tão complicado? Vamos ver já a seguir neste vídeo! Juventude! Como é que é? Tudo bem? Eu sou o Artido e este é o canal Jomotec Aqui falamos sobre casa inteligente, Amazon Alexa, automação residencial, sempre com muita animação! Para este vídeo, como instalar aqui a fechadura inteligente da Bold Smart Lock? No vídeo anterior falei sobre as primeiras impressões, como configurar a aplicação, o mecanismo de funcionamento aqui para desbloquear Basicamente, esta fechadura inteligente substitui a tua chave de casa Relativamente à instalação, por nós não terem atenção, é a distância que vai desde o parafuso central até aqui à extremidade da parte interior Esta medida é muito importante, que vais ver já a seguir no vídeo de instalação Relativamente às portas com espelhos, que têm puxadores, por exemplo, se usas um mecanismo para trancar a porta Para iniciar o processo de trancagem para puxar para cima ou para abrir a mesma porta Convém manter os espelhos ou então trocar por uma solução alternativa, mas que cumpra com esta distância Outro pormenor que eu também reparei é aqui relativamente às peças Elas têm uma apertura maior na parte externa Aqui esta zona que fica de fora, que esta parte encaixa na fechadura Eu tive que pôr à posteriori, lá está, porque aqui é maior Mas não tem qualquer problema em pôs no final Basicamente isto tem aqui um parafuso, basicamente fica sem apertar Mas vai ser comprimido ou fica apertado com base aqui no aperto da maçaneta exterior A substituição da chave física não é mais do que substituir o canhão Isto é fechadura, lá está, porque vem composto por duas maçanetas Uma interior e outra exterior Importa referir que para chamares a chave, no caso de estares assim de casa Podes só carregar Depois do lado de fora rodas para trancar No caso de entrar é ativar através da aplicação Uma vez que não consegue chegar à parte dentro da casa Importa também referir que isto não tem qualquer mecanismo automático de abrir a porta à distância Tem que estar sempre alguém no local Só substitui a tua chave física Tem que estar sempre alguém para fazer o mecanismo de rodar Por exemplo, agora destrancando Esta rotação tem que haver sempre alguém a fazê-lo Agora, o que interessa ver é como é que eu montei isto Vamos aqui ver o tempo é que demora a trocar aqui a fechadura para a bold Está a contar Aqui convém alinhar-os para a saída Esta porta tem aqui esta particularidade que tem o mechador Um passo extra, só para ser mais difícil Temos que tirar aqui esta parte Já está, alinhar aqui em baixo Para ficar aqui alinhado Está aqui Agora, vou usar aqui a peça Para ver aqui O tamanho ideal Antes disso, convém apertar novamente o parafuso Não tinha esquecido Para ficar bem centrado Por isso é importante Tira-as bem a medida Desde o parafuso Até aqui esta parte Ou seja, esta medida aqui Vai desde o parafuso central Até à ponta interior Está feito Agora sim Vou pôr aqui a peça Já deu para ver Está curto Ah, que truquezete Esta é muito Esta assim parece-me bem Agora, encaixar aqui com a ranhura Como veis, está a rodar em seco Assim já está a rodar O que é que acontece nesta fechadura É que isto para trancar Precisa aqui Desta trave Para trancar A porta tem que puxar para cima Ou seja, isto basicamente Substitui o processo da chave Não tem aqui motor mecânico Nada Tudo manual Ela agora está trancada Se eu rodar aqui Podes ver aqui Se a porta estivesse fechada Desbloquear Já está E já está Em termos de integração Com o Wi-Fi Para poderes abrir remotamente Ou seja, sem a pessoa ter que instalar a aplicação E enviares o convite Existe uma peça Para comatar essa necessidade Que é o Bold Connect Que é um pequeno dispositivo Que liga para o Wi-Fi À tua net de casa E liga para o Bluetooth Aqui à fechadura Consegues abrir remotamente No futuro vai estar também disponível Integração com assistentes pessoais Amazon Alexa E Google Assistant Caso tenhas interesse em ver aqui no canal Já sabes É dar o teu like Para aumentar o número de views Se procuras outra solução Que seja mais automatizada Tens a Nuki Que o meu colega Nelson apresentou Fica aqui no cartão À questão mais colocada Até agora Sobre a fechadura Como abrir Caso a pilha a cabo Visto já que dura bastante tempo Sendo que há 2 anos Com o código PIN ativo Reduz para menos 6 meses Ou seja Um total de 18 À vez de 24 A resposta à pergunta De como abrir Caso a pilha acabe Vou dar num vídeo mais à frente Mas até lá É subscreveres o canal Caso ainda não o tenhas feito Ativa o sininho Para receberes tudo em primeira mão E eu fico à tua espera Num destes vídeos Saúde E um grande abraço